A gente faz um evento desse, claro, sempre celebrando aquelas que com muita dificuldade conseguem galgar postos de poder. Eu sou uma delas e sei o quanto eu sofro de violência política diariamente, quantos desrespeitos eu sofro. Mas não sou somente eu quem trabalha nesse Senado, quem está na rua, quem está dentro de um ônibus, quem enfrenta diariamente a violência e quem está vulnerável, as mulheres negras, as mulheres gays, enfim, tantas mulheres, tantas mulheres têm seus direitos negados. Peço desculpa pela minha emoção, a minha emoção, ela reflete muito a voz das mulheres, não só nessa casa, é fora dessa casa.